Hoje tem uma comida boa, você está acostumada a ir fazer feijão com como? Com arroz? Pois agora no magazine você vai aprender a fazer o feijão de uma forma bem diferente, no purê. É isso mesmo, agora são 3 horas e 14 minutinhos e eu te convido a aprender essa receita maravilhosa, deliciosa. Um purê de feijão, eu que já gosto de feijão, então aí pensa em purê, aí a gente já pensa que é uma coisa deliciosa. Olha só como é que está aí, é um purê de feijão e tem também um bife de ancho. E aí, como assim Mica, bife de ancho? Isso mesmo, vou já explicar para vocês que bife é esse, que dizem que é da costela? Como assim, tem filé, tem bife na costela? Tem sim senhor, vou convidar o chefe, chega para cá. Ele que já está aqui com a gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde pessoal de casa, tudo bom? Tudo bem? É isso mesmo? É isso mesmo? A gente vai fazer um bife ancho hoje, que é o filé da costela, é um corte argentino. E o pessoal de casa vai aprender a fazer com um pouco mais requintado esse purê de feijão aí, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Beto Sodré vai ensinar você de casa, então, a preparar o purê de feijão e vai te explicar como você chega ali no açougue para pedir esse bife, que é um bife da costela, é isso mesmo. Que é, olha, se costela já é saborosa, eu fico imaginando esse bife, hein? Vamos fazer o seguinte? Vou colocar os ingredientes na telinha e já volto para te explicar direitinho, para ele te explicar como é que você vai pedir ali no açougue, tá? Bife de ancho com purê de feijão, é o que a gente vai preparar nesta tarde aqui de quinta-feira, receita já está na sua tela, você vai precisar de 250 gramas de bife de ancho. Acho que eu já estou com água na boca. 250 gramas de bife de ancho e para o purê de feijão, meio quilo de feijão preto, duas cebolas, cinco dentes de alho, uma folha de louro, 250 gramas de bacon, uma calabresa, duas pimentas de cheiro, sal e pimenta do reino a gosto. E além disso daí, a gente ainda vai ter uma vinagrete de banana, que vai levar uma banana, um tomate, meia cebola, um limão, 150 ml de azeite, salsinha e sal a gosto. E ele deu uma sugestão ali de uma farofinha, se você quiser um acompanhamento, que a gente gosta de farofinha, né? Farinha, azeite, manteiga, uma cebola, três dentinhos de alho. Prontinho, vem pra cá, vem pra cá, que ele vai começar a explicar pra gente a respeito do bife. Deixa eu tirar essa panela daqui, Chá, pra o senhor pegar pra cá o seu bife pra ficar mais próximo da gente. Vou colocar esse pra cá, quando a gente for fazer o feijão, a gente pega e aí me conta, esse daí é o bife de ancho? Isso, esse aqui é o feijão da postela, o bife finante, o corte argentino. A gente vai começar por ele, eu vou temperar aqui com sal e pimenta, já tá batido numa proporção, mais ou menos, de meio quilo de sal pra 40 gramas de pimenta do reino. Ah, legal, isso aqui é a misturinha que o senhor faz de tempero. Isso aqui eu aprendi com o Henrique Fogaça, já trabalhei com ele. É um segredo maravilhoso, então a gente vai temperar aqui, ele ali eu já botei a frigideira pra esquentar. Peraí, deixa eu explicar aqui, isso aqui é meio quilo de sal. Pra 40 gramas de pimenta do reino, aí a gente bate ela e depois peneira. E fica super saboroso. É o tempero ideal pra fazer o churrasco de casa. Olha, e o sal, é sal grosso que o senhor bate ou o que? Sal grosso. Ah, boa dica. Sal grosso e a pimenta já em grão também, não é a pimenta que vende também ela em pó, né? Mas eu bato ela em grão junto com a pimenta do reino, junto com o sal grosso e depois eu peneiro. Pronto, melhor tempero, porque aí não tem aquele monte de conservante, essas coisas todas. Exatamente, posso temperando aqui e já fazendo. Eu fiquei até curiosa, aqui não é gordura que tem na carne, é gordura ou o que? Essa parte mais clarinha não é osso, é gordura? É gordura e ela tem uma maturação, isso deixa ela mais macia, é um corte muito macio. E essa gordura traz bastante sabor também. E as pessoas pensam assim? Então é um dos diferenciais dela. As pessoas pensam assim, né? Ah, em costela é duro. Não, aqui fica com uma consistência... Não, é muito macia, vai experimentar, você vai gostar. E o pessoal de casa, muita gente já conhece, mas quem não conhece vai experimentar e vai gostar. Posso começar a salar? Pode, pode ficar à vontade, cozinha sua, tô aqui assistindo, porque eu nunca provei assim. Tá. Aqui antes de botar a gordura, já vou... A nossa costura tá quente. E daqui a pouquinho tem game, viu gente? Já se preparem aí pra ir ligando pro 21, 23, 10, 20, porque daqui a pouquinho a gente tem game super divertido. E além do mais, você pode levar grana, pode levar dinhinho, dinheiro pra casa. Olha, ele levou ali pra selar de um lado e nesse momento, chefe, é importante não mexer com a carne, deixar ela quietinha. Não, vou deixar ela ali, reservando. Sela bem. Aqui eu já posso ir botando o nosso feijão aqui na panela pra dar uma esquentada antes de bater. Pode, pode ficar à vontade. Porque ele vai fazer também, gente, o purê de feijão. Aí foi um feijão preto que foi preparado, cozido com o quê? Isso ali, igual o feijão tradicional que o pessoal bota, botei os ingredientes ali, refoguei cebola, alho, linguiçinha, pimenta de cheiro, bacon. Aí eu deixei ele numa consistência, porque demora, né, tipo... E depois a gente esquenta ele, vai bater... Não continua. Tá bom. Secreto, pra você que tá assistindo o magazine, você vai ter que acompanhar pra ver. Ele vai dar uma aquecida no feijão, que por conta do nosso ar-condicionado aqui, ele esfriou um pouco. E esse feijão, se eu fizer com carne dentro, eu tenho que tirar na hora de bater? Na hora eu bato somente os grãos. Só é pra saborizar, né, chefe? Exatamente, somente os grãos e o caldo dele. Uma carne que a gente tá acostumado no nosso dia desse aí, é um bife ancho, né? Isso, chefe? Exatamente, é um bife ancho, uma carne muito saborosa, ela tem uma maturação e isso traz maciez pra ela. Então daqui a pouco a gente vai... Ali tem empratado, já a gente vai fazer um empratamento, você vai poder experimentar essa maravilha aqui e falar pro pessoal de casa, claro. Agora, chefe, como é que eu chego no açougue e peço se eu quero uma carne como essa? Porque a gente não encontra assim tão comumente, né? É, qualquer açougue, se você falar pra açougueiro que você quer um bife ancho, ele vai saber. Mas se você chegar num açougue e ele não souber, você pede um filé de costela que ele vai saber o que é. Quanto custa mais ou menos o quilo? Dependendo do tipo da raça do boi, mais ou menos de 40 a 70 reais. Tem até mais caro se for um boi muito nobre. Mas na média de 40 a 70 reais o quilo que a gente encontra hoje no mercado. Então a gente sugeriu aí 250 gramas mais ou menos pra você utilizar nessa receita, custa 35 reais. Vai sair pelas minhas contas aqui uns 17 reais, né? A sua carne pra você preparar aí pra duas pessoas. Chefe, daqui a pouco tem game aqui, deixa eu só lembrar o pessoal de casa. 21, 23, 10, 20. Você vai ligar pra gente e vai aí começar a brincar com a gente aqui, quem sabe levar dinheiro pra casa. Chefe, tá no ponto aqui o do feijão pra gente começar? Posso bater ele e fazer o nosso purê? Pode. Pode trazer a panela pra cá pra ficar mais perto também, mais fácil. Deixa eu ficar com a responsabilidade aqui de vigiar essa carne e o senhor vai me falando. Daqui a pouco eu já vou desligar ela até... Já pode daqui a pouco apagar o fogo. É, eu vou diminuir o fogo. Quer que eu vá diminuindo um pouquinho? Por gentileza. Aí ele tá acrescentando ali o feijão no liquidificador pra fazer o purê de feijão. Quando eu vi a primeira vez o purê de feijão, eu achei que ficou meio parecido, achei que ele até que levava farinha, porque não fica parecendo um tutu de feijão, né? Fica, remete um tutu de feijão. Lá no restaurante, esse aqui, que nem você falou, eu vou aqui já desligar um pouquinho. Eu acrescentei proteínas pra dar mais sabor. Lá no restaurante eu tenho um purê de feijão que eu faço que é pra um prato vegetariano que não tem nenhum tipo de proteína. Então é um purê que eu não acrescento leite, eu não acrescento creme de leite, nada. Só pro grão e pro caldo do cozimento a gente faz ele e é super saboroso. O senhor quer que tire daqui ou não? Não, pode deixar aí, eu já desliguei o fogo. Porque se mexer, aí você acaba tirando a consistência da carne. O chefe de Sodré tá aqui com a gente preparando aqui esse bife ancho com purê de feijão e ainda vai ter uma vinagreste de banana. Se você gosta de banana, fica ligado. É até uma maneira da gente variar a vinagreste nossa, que a gente sempre tem ali, né, senhor? Diferente, né? Vinagreste de banana e purê de feijão. Vou pegar aqui o seu coar, pra ficar mais fácil. Ali vai batendo o feijão, não pode deixar nem muito consistente, nem muito líquido, é isso? É, a gente vai vendo a consistência aqui porque ele também não pode ficar. Vou botar só um pouquinho mais de líquido. Dá aqui do caldinho de feijão. E aí você vai dosando aí na sua casa como você prefere, assim, também, né? Porque ali tá trabalhando com o feijão quente, que depois ainda ganha mais consistência, né, chefe? Exatamente. Aqui ele tá quente, então o pessoal de casa tem que tomar cuidado pro liquidificador não bater e voltar o calor, né? Tem que ter maior cuidado, gente. Não deixar a criança fazer também, né? Liquidificador ainda mais, às vezes, você deixa batendo e abre só ali em cima da tampa, também não pode. Porque como ele tá quente, ele vai numa pressão. Daqui a pouco tem game aqui no magazine pra você. E agora você aprende aí a fazer um purê de feijão. Parece muito com o início de quando a gente vai fazer a sopa de feijão, né? Então a gente faz a sopa de feijão assim, começa batendo. Já tem o feijão que já tá aqui, já foi passado na peneira. O que que eu vou fazer com ele? Tá, agora a gente vai finalizar aqui o purê de feijão e depois partir pro nosso vinagrete. A gente vai refogar uma cebola e um alho aqui, né, pra botar já um fiozinho de azeite. Que nem eu falei, ele já tá bem temperadinho, mas aqui isso tudo é pra adicionar mais sabor ao nosso purê. Então já tá aqui a cebolinha picadinha, o alho também. O purê, como vocês podem ver, ficou numa textura bem lisa, né? Como eu falei, eu passei na peneira pra ele ficar mais liso. Aí tá aquecendo ali só um pouquinho de azeite. Só um fiozinho de azeite, só pra... Pra dar uma puxada ali no... Na cebola e no alho. No perfume da cebola e do alho. E aqui depois a gente vai fazer o nosso vinagrete de banana, né? Aí colocou um pouquinho de cebola. Lembra que ele falou que pode usar também, nesse feijão, você pode cozinhar com carnes dentro, por exemplo, com calabresa, do jeito que você faz o feijão preto na sua casa. Linguicinho, calabresa, chá. É, que vai dar sabor. Mas na hora de bater no liquidificador, você tira as carnes. Tem que tirar as proteínas, exatamente. Porque senão ele não vai ficar numa coloração tão de feijão, né? Ele não vai ficar tão escuro. As carnes não vão deixar ele ficar nessa textura boa e nessa cor. Então a gente reserva as carnes, é mais que nem você falou, pra adicionar sabor. E bate somente os grãos com caldo. E aí tá aí a cebola e o alho, pra dar ainda mais perfume, mais sabor pro seu purê de feijão. Inclusive, eu tenho uma curiosidade. Se eu quiser fazer com o feijão, que não seja o preto, dá certo também? Dá certo também. Só que tem que tomar, às vezes, cuidado com a textura do grão do feijão. Porque tem uns grãos que ficam um pouquinho mais al dente. Então tem que provar antes a textura do grão, pra ver se ele não tá muito duro ainda. Tá cheirando pra cá. Essa combinação de cebola e alho dá muito certo. Não sei quem inventou, não, mas dá certo em tudo, né? Dá só um tec de sal, mas... O sal que ele ensinou a fazer, se você perdeu, vai lá no YouTube, Magazine TV A Crítica. Que aí você vai ver como é o preparo desse temperinho. Que é segredo do restaurante dele. Ele disse que não contou pra ninguém, contou pra gente, viu? Verdade. A gente vai botar agora o feijão já batido. Hum, que cheirinho bom. Aí, ó, o feijão que ele bateu já tinha uma consistência meio durinha. Isso vai permitir que o senhor não fique tanto tempo mexendo no fogo, né? Exatamente. Aqui é mais só pra ele adicionar mais tempero mesmo, porque ele já tá praticamente finalizado. A gente vai acertar o sal. E você que chegou agora no Magazine, chegou do trabalho, gente, tá cheirando demais. Dei um purê de feijão que o chefe Sodré tá preparando pra gente. E ele ainda vai fazer uma vinagrete de banana. Como, Meika? Isso mesmo. Uma vinagrete de banana, a gente já usou banana de diversas formas aqui, mas tenho certeza que, assim, em vinagrete... Desculpa te interromper. A carne tinha reservado aquela hora, tava mal passado. Vou continuar selando. O purê já tá pronto. Então agora eu vou fazer o vinagrete de banana. Tá? Então aqui, pessoal, pro vinagrete de banana, eu usei... Eles botaram lá a quantidade. Aqui tem cebola, banana, tomate, um mix de pimentões, limão e azeite. Colocou aí a cebola, o tomate sem... Tá com pele esse tomate, Chico? Ele tá com pele, mas ele tá sem semente. E cortado bem pequenininho. Olha, 3 horas e 37 minutos, ele tá fazendo a misturinha do vinagrete. E aqui, ó, um mix de pimentões, né? Um pouquinho do verde, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do vermelho. E tá cru mesmo o pimentão. Só que na hora de cortar ele, eu reservo, boto uma pedrinha de gelo, um pouquinho de água, ele tira um pouco de acidez. Depois eu seco ele. Isso ajuda ele a não ficar... Porque o pimentão verde, ele é um pouquinho mais... Eu acho ele um pouquinho mais ácido, né? Ele é forte, que nem você falou. Tem gente que não gosta dele cru. Aqui a banana. Banana picada em cubos também. Essa banana que o senhor tá usando é banana? É banana prata. Banana prata. Olha como tá bonita essa carne, gente. O que que ele fez? Isso é muito legal. Ele não mexeu com a carne, deixou lá. E agora, na hora de montar o prato, aí sim, ele continuou ali com o fogo, né? Fogo alto que o senhor tá ali na carne, né? Médio como, Chico? Agora ele não tá muito mais alto, porque eu já tinha atingido a crosta que eu queria, né? Ela tá quase no ponto que a gente queria. Então eu deixei ela mal passada ali pra finalizar agora e ela chegar no ponto que a gente deseja pra apresentar o prato. Aqui eu vou botar um pouquinho de limão. Isso aqui é muito particular, tá, pessoal? Eu brinco lá na minha cozinha que tudo tem que ter equilíbrio, né? Tem pessoas que gostam de fazer com vinagre, tem pessoas que... Eu prefiro limão, particularmente. Mas ele traz um pouco de acidez, tem gente que não gosta muito, né? Mas eu acho que é importante. E a pessoa de casa sempre provando. Sal e pimenta também eu acho que é muito particular de cada um, né? Mas eu acho que o segredo é sempre provar. Isso é legal, ele misturou. O pimentão tem um sabor forte, tem a acidez ali do verde, como ele falou. E com a banana, que é adocicado. Isso já ajuda muito a quebrar. Eu brinco muito com esse agridoce. Eu tenho um prato lá no restaurante que tem muito essa questão de agridoce. Tanto sobremesa, às vezes entrada, às vezes prato principal. E eu gosto de brincar com o sensorial do cliente. Por exemplo, às vezes purê de feijão. Tem muito cliente que fala, ah, eu não vou gostar, eu nunca comeria. E eu levo pra experimentar e acabam adorando. Agora vamos experimentar. Olha, eu já vou na gordurinha, né, Sérgio? Apoio aqui na parte da gordurinha. Vou colocar logo na boca a carne. Depois eu coloco um pouquinho do purê e do vinagrete. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Que vinagrete é esse, champ? Hum! Tchau!